Fala meu povo, bora começar mais um vídeo, dessa vez vai amanhã pro mongeiro que ela vai resolver uns negócios da escola, então bora com nó aí Pessoal, já começando o dia aí com o pé direito, né minha galera, ela esqueceu um papel de energia e o celular dela, aí ela foi lá buscar A gente já tinha chegado no Cabral, a primeira parada foi no Cabral, depois a gente desceu, e olha onde é que tá manhã, a cara de manhã de braba e eu toda sorridente, esqueça tudo É meu povo, depois eu fui lá pra minha prima, né minha galera, levar aquelas traíras que eu tinha pegado naquele dia pra ela, e depois eu fui ali ó, comprar um picolé daquele jeito, minha galera, eu penso num picolé bom E olha aí pessoal, onde é que tá meu primo, quando eu chegar aí eu sou bem recebida, sempre que esse ventiladorzinho pra, né, correr um arzinho, porque tava calor demais E olha onde é que tá ele contando suas histórias loucas de vida É minha galera, eu fui esperar no ar do checho, e eu esperei tanto, mais tanto, que se tivesse colocado uma pedra dentro d'água pra amolecer, com certeza ela tinha amolecido E do nada passou fogo camburão, eu não devo nada, né minha galera, mas vai saber, vai aquele levar moto, vai aquele cirme levar moto Aí eu tava esperando amanhã, e amanhã tinha chegado que eu ia folhar na farmácia onde minha irmã trabalha, e a gente já tinha chegado aí no mercado Aí a gente chegou lá na casa da minha irmã, olha onde é que tá o seu sorvete, qualquer oportunidade de deitar eu tô deitando, cuida